Olá, filhotes! Eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! Maravilha! Eu acho que antes de voltar para as perguntas, você tem um Breaking News aí, não é verdade? Aham. Você pode soltar esse Breaking News. Você já mandou para o Paulo Paulada? Mandou o quê? O vídeo para ele passar aqui, daquele negócio da plantação, lá? Ah, eu mandei. Mandei e está no seu WhatsApp, Paulinho. Então, já bota na tela para... Breaking News, para quem assistiu Sinais. Ele quer baixar o vídeo. Chayamalan. Não, não, é só uma notícia, na verdade. Ele está tentando baixar o vídeo. Ué, mas eu te mandei uma notícia. É um link, né? Então, o vídeo aí para a gente assistir e analisar. Deixa eu ver o que ele vai abrir aqui para mim. Vê aí, porque é o seguinte, o que aconteceu, Vandinha, é aquela velha história de se o pessoal... Sabe aqueles sinais de implantação que dá? Que fica um símbolo, como se fosse um símbolo, no meio do páscoa, assim. Ah, tá. E aí, aconteceu aqui no Brasil, acho que em Santa Catarina. Santa Catarina. E aí, eu queria que você desse uma olhada, porque aconteceu essa semana e dessa vez é um símbolo muito, muito específico, né? Que não pode ter sido uma vaca que saiu comendo e fez o símbolo, certo? Então, a gente queria que você desse uma olhada para você ver se é realmente... Os visitantes. É isso aqui, Paulinha, essa notícia aqui. Eu consegui, o código veio com um L a menos no final. Ah, mas era um link, né? Era um link, estava certo só, estava faltando uma letra. Ah, tá bom. Vai vir meio estranho para a tela, mas... Beleza. Como ele abriu aqui. Então, bota na tela que a Wanda Lopes vai falar se são os nossos amigos extraterrenos ou se são vacas que foram, muitas vezes, na aula de geometria. Tem alguma informação ou é só a imagem mesmo que eu quero dizer? Você quer deixar na imagem? Depois a gente pode dar uma lida, por favor. Esse formato aí que tem um pentágono, um círculo, um triângulo e uma circunferência. Não são os animais de quatro patinhas, não. É bem o que a gente comentou, acho que aqui mesmo no planeta, na casa de vocês, há três meses atrás a gente comentou. E eu vi muito isso na evidência. A tendência agora de outubro até maio do ano que vem é deles estarem muito próximos da Terra. Isso não só é um fato de visitantes, que são eles mesmo, né? Se aproximando e tendo essa conexão com a Terra. Como a tendência agora de outubro e novembro é de surgirem mais ainda informações. Então virão outras mais informações. Estamos mais próximos do que vocês imaginam. E a tendência agora de outubro a novembro é de estarmos ainda mais em conexão com a Terra e com o complemento de todos vocês. Isso é fato, né? Então, não foi animal de quatro patas mesmo, e sim ele se aproximando a cada dia mais. Tendo uma conexão de muita força. E eles, aqui Caboclo diz, que outubro e novembro é onde nós, terrenos, os seres humanos, vão ter uma visão mais clara em relação a eles. Porque é onde outubro e novembro desse ano são dois meses onde eles vão estar com mais sintonia com a Terra e com a humanidade. E principalmente na entrada do ano que vem, 2023, que é onde eles todos poderão se conectar com mais visão. É onde nosso amigo Edson vai ser ótimo pra ele, porque é onde começa a facilitar mais o caminho e a expandir uma conexão mais forte entre eles e a Terra. Esse mês de outubro teve essa cena, vai ter mais duas ainda esse mês. Porém, em novembro terá uma outra, que aí traz o fato consumado. A partir de novembro, com um novo caso que vai estar vindo, aí sim o especialista que fala, aí eles vão querer colocar a mão na cumbuca. A partir de novembro, Caboclo diz que aí o ser humano vai se interessar realmente pelo projeto, porque realmente vai ver que o caso está bem andado e muito visível a olho nu. Então, em novembro, com um fato ainda maior, será bem vistado pelo homem de terra, que é onde os homens de terra vão se interessar mais em buscar essas trajetórias com mais raízes. O fato de tudo isso ocorrer e dar a permissão de estar ocorrendo, é que eles vêm se permitindo e é o momento certo também dessa conexão. Então, agora é o momento certo deles estarem nessa ligação de terra. Não foi bichinho de quatro patas. E quando você disse que ele vai ser consumado... É visto por mais outras pessoas, ser visto por outras pessoas. Então, não só pessoas que estudam sobre eles, que vão ter visões, como de repente o Daniel, o Humberto, a Vandinha, vão ter mais contato. Todos vão poder. Eles vão abrir um leque para que todos mais possam ter essa visão também. Por isso que agora, em novembro, traz isso muito sendo procurado pelo homem de terra. Para a ciência, vai estudar, vai procurar saber. Porque eles estão deixando mais claro. Cada pesada, cada pegada agora deles, eles estão deixando mais registrada. E não só vulto, bola de fogo, não só isso. Estão concretizando. Estão começando a concretizar mais as energias. Isso facilitando as pesquisas de terra. E muitos que estavam em dúvida com tudo isso, acabando a acreditar, vai acabar acreditando que o projeto que realmente existe... Então, vamos procurar o foco. Então, a partir de novembro, mostra muito cientista nessas pessoas todas, buscando o foco principal. Buscando a raiz do produto, né? Maravilha, então. Então, vamos esperar aí, porque eu não vejo a hora de fazer um IT Phone Home, certo? Com um extraterrestre. A gente tem que ser rápido, porque senão os outros podcasts pegam ele antes da gente. Já, já estou mandando sinais para os outros planetas, porque é nada mais justo que um ET fazer um podcast no planeta. Porque a gente está emitindo ondas para ver a Láctea inteira, né? A gente já é preocupado com isso. A gente está dando view até em outros universos, está certo? Vamos seguir aí com a nossa pauta. Esse foi o Breaking News de hoje. Esse ano fecha com emoções espirituais, né? Por causa da Copa ou por quê? Não, dessas energias mesmo. Estamos precisando de energia.